O corpo de Firmino Filho foi levado por volta das 19h para o Instituto Médico Legal para passar por perícia. Segundo o IML, apenas o laudo deve apontar a real causa da morte do ex-prefeito. Normalmente a gente trabalha com três hipóteses, né? Acidente, suicídio e homicídio, né? São as hipóteses gerais, né? Foi feito o devido levantamento lá em cima pelos pedidos criminais. Os delegados acompanharam. O próximo passo agora é o depósito. A gente vai verificar o corpo para coadunar com o local de crime. Populares e também algumas autoridades acompanharam o momento da retirada do corpo. O secretário municipal de comunicação, Lucas Pereira, esteve no local e informou sobre o luto oficial em Teresina pelos próximos três dias. A primeira medida do prefeito de Teresina, doutor Pessoa, foi decretar luto oficial de três dias. O prefeito está bastante abalado, todos estão consternados. A prefeitura está de luto, principalmente em virtude, em razão da história, do serviço prestado que o ex-prefeito Firmino Filho tem pela cidade de Teresina. O clamor social é muito intenso nesse momento. O prefeito ressalta o trabalho que foi desempenhado pelo prefeito ao longo de quatro mandatos no comando da prefeitura de Teresina. Como vereador, como deputado estadual, colocou o prédio da prefeitura à disposição da família para que ele receba as últimas homenagens naquela casa onde ele passou tanto tempo comandando a cidade. E nesse momento a prefeitura se solidariza e presta as condolências.